A Polícia Civil do Estado do Paraná, por meio do Núcleo de Operações com Cães e a Divisão Estadual de Narcóticos, apreendeu nas primeiras horas da manhã de hoje, dia 2 de setembro de 2023, 65 quilos da substância popularmente conhecida como crack e 60 quilos de pasta base de cocaína. O material ilícito estava escondido no interior de um veículo de luxo e foi avaliado em torno de 4 milhões de reais. A ação aconteceu no âmbito do programa Guardiões da Fronteira do Ministério da Justiça e Segurança Pública e contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. O suspeito de 27 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas e encontra-se devidamente recolhido na cadeia pública local.